Nós é piranhão mesmo, nós é cachorrão mesmo Uma coisa eu não aceito como mulher paga veneno Eu só quero tacar, tacar, eu só quero tacar lá dentro Eu só quero tacar, tacar, eu só quero tacar lá dentro Eu sou piranhão mesmo, nós é cachorrão mesmo Uma coisa eu não aceito como mulher paga veneno Eu só quero tacar, tacar, eu só quero tacar lá dentro Hoje nós só quer surubar com dez puta no motel E nós dá fuga na amante Fuga na fiel Hoje nós só quer surubar com dez puta no motel E nós dá fuga na amante Fuga na fiel Hoje nós só quer surubar com dez puta no motel E nós dá fuga na amante Se eu tô essa foda e gosta Você vai gostar essa foda de quando eu puxar o teu cabelo Te dá um sacadão e um tapa na jaca Taca, 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 taca Oi, taca esse cheiro com o nimi pensando que hoje o mundo acaba Taca, 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 taca Oi, taca esse cheiro com o nimi pensando que hoje o mundo acaba Se pede não bota, não bota Se pede que bota, não bota Se pede que bota, não bota Se tu pede fraco, não vai fraco Se pede forte, eu machuca, eu tô chata Se pede que bota, não bota Se pede que bota, não bota Se pede fraco, o band vai fraco Se pede forte é machucar, tá chato Se pede que bota, não bota Se pede que bota, não bota Se pede fraco, não vai fraco Se pede forte é machucar, tá chato, não vai Vai cachorra, vem Vem piranha, vai que essa cheira é que me Muito louca de maconha, vai Vem piranha, vai Vem piranha, desça o cheiro é que me Louca de maconha, vai cachorra Vem cretina, vai cachorra Vem cretina, prepara o cheiro com mulher Outro patamar, DJ Natan, chefão da putaria Faixa preta da putaria, é ele mesmo Já se foi a época que Paris era a cidade do amor Estúdio Paris, só putaria Quando eu pego a seca, eu lanço no Youtube e fudeu Ha 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 Obrigado.